Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo de unboxing. Tô bem animado porque eu cheguei do trabalho agora há pouco e olha que maravilha! Minha comida da sarada chegou. São poucos quadrinhos, demorou um pouco na verdade, mas eu comprei totalmente ciente da demora porque tinha alguns quadrinhos que não tinha no estoque da loja, então teve aquele rebuliço todo de buscar no fornecedor e tudo mais. Então agora vai ser um vídeo de unboxing, espero que vocês gostem. Então eu vou sumir aqui da tela. Ok pessoal, agora eu vou abrir a caixa aqui pra vocês. Eu gosto muito de comprar na Sarava, como já mencionei várias vezes aqui. Pra mim é bem melhor do que a Amazon. Vamos lá! A caixa vem bem embalada, como vocês podem ver aqui. Diversos papelões pra proteger o quadrinho. Como já mencionei, as minhas aquisições não foram muitas, né? Foram alguns quadrinhos aqui. Eu comprei Your Name, o volume 2. Recentemente eu fiz um vídeo de aquisições e mostrei a terceira edição que eu comprei na banca. Comprei também aqui os freestons. Nossa, tá batendo o reflexo aqui da luz. Comprei os freestons. Comprei aqui Pantera Negra. Esse aqui é o volume 3. Peguei também o volume 2. Eu acho que esse aqui é o volume 2. Se não for esse, é o outro e vice-versa. Gostei pra caramba do primeiro volume, né? E aqui eu peguei várias edições de Tintin. Aqui é o Cetro de Otocar. Tintin tem umas aventuras assim bem legais. Eu gosto bastante. Falta algumas edições pra mim completar toda a coleção. Peguei Tintin. As 7 bolas de cristal. Todos os quadrinhos é da Companhia da Cia, né? Voo 714 para a Sidney. Esses quadrinhos aqui custam um... É bastante caro na verdade, né? Chega a custar aí 40 e poucos reais. Mas eu paguei cerca de 20 reais em cada edição. Tintin. Os charutos do faraó. Tintin no Congo. Esta aqui eu acho que é a segunda edição. Eu tenho a primeira. Que é no país dos soviéticos, eu acho. Peguei aqui também as joias da Castafiore. Tintin. O Templo do Sol. A galera pensa que Tintin são histórias assim infantis. Mas muito pelo contrário, tá pessoal? As histórias aqui são bem adultas. São de investigação e tudo mais. A Ilha Negra. E por último aqui, Tintin e os pícaros. Bom, foram essas as minhas aquisições da Saraiva. Como vocês viram, os quadrinhos vieram muito bem embalados, super protegidos. Algumas pessoas reclamam da qualidade que chegam os quadrinhos da Saraiva, que chegam bem desgastados e tal. Mas eu nunca tive esse problema, como já mencionei aqui várias vezes. E eu gosto muito da Saraiva mais do que a Amazon. Eu gosto de comprar por lá, porque sempre tem quadrinhos na promoção. Ainda mais quando eles fazem a promoção progressiva, né? Quanto mais quadrinhos você compra, mais descontos você tem. Eu acho que o limite ali é 20% e tal. Enfim, foram essas. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Comentem. É muito importante pra mim saber a opinião de vocês. Mesmo que seja críticas. Recentemente, um inscrito, que já não é mais inscrito. Eu acabei excluindo ele aqui da página do canal, na verdade. Ele me mandou um monte de mensagens me xingando. Falando que eu sou um otário. Nossa, teve alguns palavrões que eu nem vou falar aqui. E eu perguntei pra ele por que ele estava me xingando. E ele não respondeu. Me xingou mais ainda. Então, eu falei, acabou o assunto. E sempre tem uns otários aí, né? Que acham que sabem tudo sobre quadrinhos. Na verdade, eu não sei nada sobre quadrinhos. O pouco que eu sei, eu quero transmitir a vocês. E ao mesmo tempo que eu estou dando conhecimento, eu quero receber conhecimentos. Então, é bem importante esta interação. Esta troca de informações, na verdade. Eu acho que faz ambos crescerem, né? Eu e vocês. Então, algumas pessoas acham que sabem demais. Ou acham que eu sei demais. Enfim, eu não quero aqui ensinar nada pra vocês sobre quadrinhos. Só quero transmitir uma mensagem. E tem muitas pessoas que estão aceitando. Que estão comentando. Que estão gostando. Isso me deixa muito feliz. E alguns bestinhas aí que acham que são os caras. Enfim, esses aí são os verdadeiros fanboys. Então, é isso aí. Mesmo que sejam críticas. Por favor, galera. Comenta aí, porque é bem importante. Se for pra me xingar, nem perca o seu tempo escrevendo. Porque eu também não quero perder o meu tempo lendo essas mensagens. Saia do canal que eu acho mais legal. Mais aceitável. E é isso aí. Valeu. Até os próximos vídeos. E é isso aí.